Vamos falar agora a respeito da BR-316 e também de uma nova via que está sendo feita na Zona Sul de Teresina. A BR-316 passa por uma duplicação, mas essa obra não deve ficar pronta tão cedo. Repórteres do Jornal do Piauí aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu tenho o Gorete Santos e tenho o Clebson Lustosa. Olha só, galego de picos. Clebson Lustosa hoje em Teresina. Grande Clebson, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí, meu querido. Boas-vindas para você, companheiro. Amigo Clebson Lustosa, Gorete Santos e Clebson Lustosa vão trazer para nós informações sobre mobilidade urbana. Gorete Santos, a BR-316 precisa de duplicação? Urgente. Como é que está esse projeto, Gorete? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Joelson. Você é o galego e a todos que me acompanham aqui no Jornal do Piauí. Bom, a gente sabe das dificuldades aqui na BR-316. Estamos cansados de mostrar o transtorno para todos os motoristas. Nós estamos agora aqui, o trânsito fluindo, mas é recorrente aqui os congestionamentos em vários horários do dia. Essa duplicação, ela começou em 2013 ainda, então bastante tempo já sendo aguardada e agora está avançando. Mas ainda o motorista vai ter que esperar bastante para que esses mais de 8 quilômetros de fato estejam duplicados. A gente esteve aqui hoje pela manhã acompanhando essas obras e traz para você agora o andamento de tudo isso. Quem chega a Teresina pela Zona Sul se depara com um grande canteiro de obras. A duplicação nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal já está em fase de finalização e vem avançando com terraplanagem na lateral e asfalto novo na pista central. Renovando a esperança de quem enfrenta quilômetros de trânsito lento todos os dias. Vai ser uma melhoria aqui na Zona Sul agora por causa dessa obra e espero terminar logo em breve. Vai ficar bom quando terminar a obra. Quando terminar a obra eu tenho certeza que vai ficar espetacular. A BR-316 deve passar de uma para quatro faixas em cada sentido da rodovia. Duas expressas e outras duas nas marginais. Três viadutos também devem ser construídos. Um deles nas proximidades do bairro Porto Alegre. Embaixo vai permanecer a rotatória para quem precisar fazer as conversões. A obra prevê ainda a construção de calçada, ciclovia e três passarelas para pedestres. Segundo estimativas do DER, trafegam por aqui todos os dias cerca de 10 mil veículos. Portanto, o alargamento deve agilizar muito a travessia nos mais de oito quilômetros de extensão. Um descongestionamento que deve chegar com mais de quatro anos de atraso, já que a obra iniciada em 2013 deveria ter ficado pronta no ano seguinte. A promessa é de que a obra seja concluída até outubro de 2018. Orçada em 65 milhões de reais, a construção está com todos os recursos garantidos e 40% dos trabalhos prontos, garante o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem. Aqui vai melhorar muito. Como lá no viaduto da Miguel Rosa, que diminuiu o tempo de parada de 15 minutos para 30 segundos, aqui essa saída de Teresina, tanto aqui na 316 para o sul do estado, como na BR 343 para o norte, a diferença será visível, será outra coisa. Vai ter Teresina antes e depois das duplicações das BRs. Castro Neto também reforça que a duplicação da BR 343 deve ser liberada ainda no primeiro semestre do ano que vem, com um orçamento de 35 milhões. Nós assumimos em março e traçamos toda a programação para entregar essas obras o mais depressa possível. Até lá é driblar a paciência e redobrar a atenção. Rapaz, aqui está um problema nessa BR aqui, de manhã cedo para ir para o trabalho, aí fica ruim aí, um monte de carro, carreta, tudo, aí não tem condição da gente passar aí. Mas é que já está bem andada a obra aí, viu? Agora está, mas eu tenho certeza que vai ficar muito bom, isso aqui vai melhorar e vai ficar uma maravilha para a gente passar. É o que a gente espera, né, Jó? A gente viu as imagens aí no final da reportagem e é de fato um retrato do que acontece aqui durante quase todos os dias. A gente vai tentar mostrar agora essas obras que estão em andamento, a gente está aqui mais ou menos na altura da casa de custódia, já tem obra também sendo realizada por aqui, faz parte desse processo de duplicação da BR 316, algo que se dá paralelamente também à BR 343. O que a gente espera é que de fato em 2018 a gente possa ter um outro cenário nessas duas rodovias que são tão importantes aqui na chegada à capital.